Alex Poitam tem 4 lutas até 93kg no UFC, com direito a 2 defesas de cinturão. E isso faz dele o brasileiro com mais defesas na história do evento, mais do que Lioto Machida, Maurício Chogun, Glover Teixeira, Vitor Belfort ou qualquer outro. Poitam também é o único, dentre os quase 700 atletas do UFC, com 4 vitórias em lutas por cinturões desde novembro de 2022. Nem o número 1, peso por peso, Slam Mahashev fez tanto no período. O que é mais? Poitam, como prato principal, produziu duas das quatro maiores bilheterias do UFC. Foram arrecadados 16,5 milhões de dólares no UFC 300 e 15,9 agora no 303. Verdade, ele estava muito bem acompanhado no 300 e no 303 herdou uma bilheteria totalmente vendida do McGregor. Ainda assim, é incontestável que o cara não é apenas um fenômeno esportivo, também é fora da curva comercialmente falando. Para pra pensar, tudo relacionado a ele vende, pega, reverbera. A coreografia de entrada, o chama, vida pessoal, a ex-namorada que era casada, até elos espirituais e crenças. Naturalmente, como se luta por atenção e dinheiro, muita gente está crescendo o olho, querendo uma fatia do bolo. Porque ainda que apanhem disputar o cinturão com o fenômeno pop, paga o triplo ou mais em relação à bolsa normal. McGregor recentemente soltou que Michael Chandler vai fazer 10 vezes a sua bolsa normal pra enfrentá-lo. Isso, aliás, explica muita coisa. E no caso do Poitain, já nem me refiro mais aos colegas meio pesados. Ele hoje é mais popular do que qualquer peso pesado, talvez com exceção do John Jones. Digo isso porque o Jones, apesar do currículo inquestionável, nunca foi um grande vendedor de pay-per-view. E tenho cá minhas dúvidas se hoje, em julho de 2024, há mais demanda pra vê-lo ou pra ver o Poitain. Então é interesse de qualquer peso pesado, meio pesado, até alguns pesos médios enfrentá-lo. Poitain virou um garoto bonito no baile. Olha só a opinião do peso pesado do Sergei Pavlovich, por exemplo. Poitain vem fazendo grandes lutas ultimamente, sendo espetacular. Acho que a mudança dele pro peso pesado é interessante pra todo mundo. Michael Bisping, amigo e conselheiro do Tom Ashman, sugeriu hoje que ele desafiasse publicamente Poitain em casos de vitória sobre o Blade na Inglaterra. Porque pro Tom, vale a exposição de defender o cinturão interino mais uma vez, enquanto o Jones e Miotic não se enfrentam. Dana White, que sempre foi quadrado, metódico, fechado a aventuras, nunca curtiu muito a ideia do Poitain já pular pra terceira categoria, mas mudou de ideia. Ou vocês acham que o Joe Rogan subiu no octógono no sábado e tentou promover a ida do brasileiro pro peso pesado sem o consentimento dele. Dana é cabeça dura, demora pra ser convencido, mas tem o olho treinado. Se entende que tá diante da grandeza de algo único, ele quebra as próprias regras. Ele foi de dizer que mulheres jamais lutariam no UFC pra ter Ronda Rousey como funcionária número um. Detestar copromoção entre MMA e boxe a levar o Conor McGregor pra apanhar do Floyd Mayweather. A minha impressão clara é que Dana White já entendeu que Poitain é um unicórnio e tá com 37 anos, não vai ficar à disposição pra sempre. Tem que usar agora. Então, já que todo mundo quer ver essa tentativa de triplo campeonato e o feito inédito tá no alcance, por que não acelerar o processo? O problema aqui é que a cama já foi posta. John Jones e Steve Miotic tem acordo, já tão treinando pro pay-per-view de novembro, no Madison Square Garden. Tom Aspinall e Curtis Blades, a mesma coisa, se enfrentam agora no pay-per-view de julho, pelo cinturão interino. E deixar Poitain, um cara fominha, com frequência alta, saudável, que já até voltou a treinar, inclusive parado, esperando todos esses resultados, é rasgar dinheiro. O próprio não aceitaria. Pensa só, o vencedor de Aspinall vs Blades deve esperar a unificação do cinturão. E o vencedor de Jones vs Miotic volta quando? Primeiro trimestre de 2025? Eu acho que o Dana começou a dar o braço a torcer, mas não a ponto de forçar a barra e desfazer esses casamentos. Isso significa, nas condições normais de temperatura e pressão, que Poitain vai defender o cinturão dos meios pesados mais uma vez em 2024. E só há um adversário possível, Magomed Ankalaev, Ressler russo, que vem de 10 vitórias e 1 empate, e que em 21 lutas profissionais só perdeu pro Paul Craig, naquela armadilha do triângulo, no último segundo após espancar o Escocês por 3 rounds. Ankalaev, claro, tá tentando de todas as formas inserir o seu nome na conversa. Já prometeu até não quedar. Abre aspas. Alex, ninguém acha que você pode me vencer. Prometo zero quedas. Abu Dhabi, Arábia, Nova Iorque, Vegas, não importa. Qualquer lugar, qualquer hora. Vou te nocautear. Se prepara. Havia aí uma questão se Ankalaev tinha renovado ou não o visto americano, levantada pelo Jamal Rio. Mas o russo garantiu que a documentação tá certa. A real é a seguinte. Ankalaev sempre foi o pior casamento da categoria pro Poitain, porque o russo é muito bom em pé e também o melhor Ressler da divisão. Tanto que em algumas casas de apostas, ele já abriu como favorito contra o Poitain na proporção de 2,5 pra 1. Só que o Poitain nunca se intimidou perante o desafio logístico. Pelo contrário, sempre abraçou. Abre aspas. Ainda tem alguns desafios na categoria. Quero defender o meu cinturão. Pra mim é indiferente. Coloca quem quiser e a gente vai estar pronto. Poitain aprende muito rápido. E a minha impressão é que ele ainda tá crescendo dentro do MMA. Ficando familiar, confortável no octógono. Com mais aí 4 meses de treinos focado em movimentação, defesa de quedas e finalizações, de repente o Ankalaev vem e não arranja nada, como todos os outros. Então sim, essa é a tendência. Que eles se enfrentem em um dos 3 últimos pay-per-views do ano. Abu Dhabi se recompensarem muito bem o brasileiro pela viagem, Nova York ou Las Vegas em dezembro. Agora, se tratando de Poitain, não podemos ignorar o sobrenatural de Almeida, fantasma criado pelo escritor Nelson Rodrigues pra justificar tudo de ruim que acontecia com o seu Fluminense. Porque até fechar a luta com o Ankalaev, muita água vai passar debaixo da ponte. E como tudo tá dando tão certo pro cara, pode ser que o destino sorria mais uma vez. Afinal, quem vocês acham que o Dana White vai chamar se Steve Miotic, John Jones ou Curtis Blade se lesionarem nos próximos meses? Qual telefone vai tocar se o pay-per-view da Inglaterra precisar ser salvo ou se o peitinho do John Jones não sará? MMA é o esporte das oportunidades. E tá provado por A mais B que ninguém as tem aproveitado mais do que Poitain. De novo, Ankalaev é a lógica, é a única luta que falta pra limpar completamente o top 5 da categoria até 93 quilos pra daí migrar pro peso pesado sem qualquer questionamento. Mas tenham certeza que se rolar qualquer vírgula diferente nesse script, o teste na terceira categoria vai ser mais cedo do que tarde. E Dana White já tá em paz com essa ideia. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, concordam com a minha leitura da situação, ou enxerga alguma coisa que eu não mencionei, tipo o vencedor de Adesanya versus Duplessis subir e desafiar ele, o Ankalaev ter algum problema de vista, o Cyril Gani precisar de alguém em Paris, alguma coisa aí fora da curva e do radar. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like por favor pra ajudar a gente a ser recomendado pelo YouTube. E claro, não perde o podcast dessa semana, eu, o Lucas Carrano, o André Azevedo e o Vitor Miranda, analisamos e embalamos todo o UFC 303, as principais lutas, e projetamos os futuros dos outros principais personagens. Você clica no link aqui do lado e confere, e também tá lá nas plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcast, entre as outras. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigada.